Oi, eu sou a Jéssica e esse é o canal do vinho e essa é a segunda parte do vídeo em que eu dou uma mãozinha para a Re Freitas do blog AP702. A Re precisava de uma ajuda para escrever e entender um pouquinho mais sobre vinhos. Ela me mandou seis perguntas, eu já respondi três. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, por favor assista. E hoje eu vou responder as três últimas perguntas. Vamos para a primeira. Queijos e vinhos é uma unanimidade, uma ciência também, porque existem tantas variedades. O que a maioria das pessoas não sabem é que muitos queijos combinam mais com vinhos brancos e não com os tintos que a gente está mais acostumado. Bom, no final das contas o importante é se divertir. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que um não pode sobressair o outro. Nem o queijo ter um gosto mais forte que o vinho e vice-versa. Bom, como existem diversas e inúmeras opções no mercado, eu vou dar algumas dicas hoje. Por exemplo, vinhos produzidos com a uva Sauvignon Blanc, eles combinam com queijos tipo de cabra, queijos tipo brie e queijos tipo feta, além de queijos azuis. Sim, tipo gorgonzola, roquefort, stilton. E vinhos produzidos com a uva Chardonnay podem combinar com queijos tipo camembert e também provolone. Além do que, vinhos produzidos com a uva Cabernet Sauvignon podem ir bem com queijos tipo cheddar e parmesão. O mais bacana de tudo isso, com certeza, é ter vários vinhos, vários queijos e experimentar um pouquinho de cada um. Agora vamos para a pergunta de número 2. Será que existe algum tipo de uva que agrada melhor? A resposta, a minha, com certeza é não. Porque, como eu falei, em muitas das perguntas que eu já respondi aqui, gosto é gosto. Tem gente que odeia a uva Carmenet, tem gente que ama, tem gente que não pode nem ouvir falar da uva Chardonnay, mas mal sabe que o vinho famoso ali da região da Borgonha, o Chablis, é produzido com a uva Chardonnay. Enfim, existem quem ame e quem odeia algumas uvas, só que isso é muito complicado. Para você falar que não gosta mesmo de uma uva, você tem que ter provado pelo menos todos os vinhos produzidos com essa uva. Porque, no final das contas, uvas, elas se comportam de formas diferentes, em regiões diferentes e na mão de produtores diferentes. O que acontece no Brasil é uma demanda maior por vinhos tintos, mas eu acho que isso é puro preconceito, porque os brancos são tão deliciosos quanto os tintos. A gente vai para a terceira e última pergunta. Bom, acabou a festinha, todo mundo foi embora, sobrou o vinho. O que a gente faz? Pode deixar na geladeira? Não pode? Quanto tempo? Pode sim deixar na geladeira, não tem o menor problema. Existem estudos até que falam que o vinho fica melhor de um dia para o outro deixado na geladeira. Mas, isso não é assunto para o vídeo de hoje. Muita calma, outro dia eu entro nesses pormenores. Mas, não tem o menor problema, como eu disse, deixar o vinho na sua geladeira. E vai depender de vinho para vinho a quantos dias você pode deixar ele lá. Três dias, sete dias, dez dias. Você tem que tomar ele um pouquinho, tomar um gole ali e ver se ele ainda te agrada. Eu já tomei vinho que ficou sete dias na geladeira aberto e ainda estava muito bom. Bom, essas foram as seis perguntas que a Rê do blog AP702 me mandou. Espero ter ajudado a Rê, os amigos da Rê e todo mundo que está ligado aqui no canal do vinho. Se você gostou, já sabe, né? Clique em curtir, deixe seu comentário. Se você não gostou, deixe seu comentário também, porque eu adoro. Até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau. E essa é a segunda e final parte da... Ela precisava de uma mãozinha para escrever sobre vídeos... Vídeos não. Tantos vinhos que basicamente acho que vai... Coloque na mente. Não dá para comprar. Ah, estava bom. Ah, tá bom. Não dá para comprar. Obrigado.